Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 23 minutos e você que tem do outro lado ligado conosco, vamos falar de educação. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário estadual de educação José Mello Augusto, José Augusto de Mello, que vai conversar conosco sobre essa expectativa de 2018, quais são as providências que a Seduc irá tomar a partir de 2018 para melhorar a educação ainda mais, para ajudar esses alunos, para poder dar essa atenção à nossa educação. Um bom dia secretário para o senhor. Bom dia, Márcio, exatamente. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. O senhor assumiu a secretaria agora, recentemente, quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou nesse início de gestão? Bem, a recomendação do governador Amazônio Mendes, inicialmente, foi fazer uma revisão de todos os contratos, para a gente poder apurar realmente o que ainda havia de orçamento disponível para o exercício 2017. E nós estamos concluindo esse trabalho, mas já foi possível tomar algumas ações, mesmo antes da revisão e auditoria final. Primeira coisa que o secretário de educação faz, ou o secretário gestor, quando assume, é tentar cortar despesas? É reorganizar a casa financeiramente? Essa é a primeira conduta? Sim, nós precisamos alocar recursos para aquilo que realmente interessa, da formação do professor, na aprendizagem dos alunos, e como o recurso não está disponível por inteiro, a gente precisa priorizar a educação. O senhor está falando agora que a primeira coisa que o senhor faz é realmente buscar a melhoria na qualificação dos nossos professores estaduais, buscar a melhoria no aprendizado ali dos adolescentes, das crianças, dos adolescentes. Quais são as ações que o senhor vai tomar, já prevendo aí 2018, para poder trazer essa qualificação para os professores? Nós fomos a Brasília, o Ministério da Educação, buscar recursos para retomar a oferta de especialização e mestrado para os professores da rede pública estadual. Então, em parceria com as universidades locais, inicialmente com a UFAM e também com a UEA, já serão oferecidos, a partir de fevereiro, vagas de mestrado e também vagas de especialização. Isso é extremamente importante para que o professor atualize seus conhecimentos. A gente sabe que os nossos professores, eles estudam, eles buscam, mas existem novas metodologias, novas providências que o próprio Ministério da Educação, ele já vai implementando na educação do Brasil, para que o Brasil seja também uma referência educacional. Infelizmente, nós tivemos agora uma avaliação do MEC com relação à educação básica, que a gente vai daqui a pouco conversar também com o nosso secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli, que está aqui também, vai tratar com a gente sobre esse aluno, sobre esse assunto. E eu pesquisando ali sobre essas informações, fiquei extremamente preocupada com a nossa educação. E a gente vê muito isso, né, secretário? Infelizmente, alunos até de nível médio, alunos que já estão fazendo o Enem, já estão fazendo as provas de vestibular e que são analfabetos funcionais. Eles leem um texto e não conseguem contar a história, não conseguem explicar o que foi que eles leram naquele texto e ainda pior para escrever. Como é que o senhor busca aí tentar melhorar um pouco a educação desses jovens, para que eles fiquem mais preparados para o vestibular, para que eles sejam mais preparados para o ensino superior? Exatamente. Essa avaliação que foi publicada há duas semanas se refere à alfabetização, ao terceiro ano do ensino fundamental, né? A gente recomenda e espera que o aluno se alfabetize até os oito anos de idade. Os resultados demonstram que nós não estamos conseguindo isso. A média de aprendizagem está estagnada no Brasil. E embora no Amazonas a rede estadual tenha tido um crescimento pequeno, em torno de 17%, isso não nos orgulha sabendo que as redes municipais estão acumulando esse déficit de aprendizagem. Então os alunos, eles começam com essa dificuldade e conforme eles vão avançando nas séries, eles vão acumulando a falta de aprendizagem em linguagem, em matemática. E quando 12 anos depois eles terminam o ensino médio, eles só conseguem assimilar 20% do conteúdo. Então nós temos que agir desde já, desde a alfabetização. O que o senhor trabalha o conjunto, o que o senhor pensa assim, lidar junto com o secretário municipal, como é que se pode trabalhar? Porque realmente vira um problema lá na frente, para o professor que está com o aluno lá no ensino médio, né? Ele não consegue passar determinadas matérias porque o aluno não tem base. Como é que lida com isso? Sim, precisa das prefeituras porque 80% desses alunos estudam nas escolas municipais. Nós também temos alunos nessas séries, mas a demanda maior são das prefeituras. Então não dá para fazer um trabalho isolado. É preciso o apoio do Ministério da Educação e um pacto com todas as prefeituras. Como é que o senhor vai trabalhar? Tem os projetos de 2018 justamente para tentar requalificar esses professores. O senhor acabou de falar que já fez aí um convênio, né? Uma parceria com a UFAM e com a UEA. Como é que o senhor vai trabalhar agora essa melhoria da educação no ensino médio? Quais são os seus projetos para 2018? O que o senhor já prevê para 2018? Além da oferta de curso para os professores, foi necessário regulamentar o afastamento dele remunerado. Porque muitas vezes o professor ia cursar mestrado ou doutorado, mas ele não saía da sala de aula ou então se afastava sem remuneração. Então é importante que ele tenha o tempo, seja de dois anos ou quatro anos, para que ele curse, se aperfeiçoe, mas continue recebendo o seu salário. Esse é o primeiro passo. Em relação à oferta também de ensino médio, nós estamos ampliando o número de escolas de ensino médio. Há vários projetos em parceria com o Ministério da Educação, em parceria com o BID, que já prevê a entrega daquele modelo de escola de ensino integral, os SETS. Então o primeiro deles já vai ser entregue em fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2018. E por falar em escola de tempo integral, é uma coisa que todo mundo pergunta, os pais confiam muito nesse sistema, nessa metodologia de ensino. Deve ser um comportamento social, porque é muito difícil você ter pai e mãe em casa. Os meninos, às vezes, vão para a escola até meio dia, até uma hora da tarde, voltam para casa, não estão com o pai e a mãe supervisionando. É um comportamento meio que social da gente, mas os pais confiam muito nesse sistema. A SEDUC vai investir cada vez mais nesse sistema em 2018? A SEDUC vai continuar investindo. Hoje nós temos apenas 12% das matrículas em escola de tempo integral, por isso a procura, a demanda maior, pelas escolas que dedicam mais tempo à aprendizagem dos alunos. Com essas obras que serão entregues nos próximos 18 meses, a gente vai poder dobrar esse número de vagas em escola de ensino integral, mas ainda assim, a gente tem como meta até 2024 que metade dos alunos e metade das escolas sejam de tempo integral. Para isso acontecer, tem que ter investimento na educação, tem que ter apoio de várias instituições e também do Ministério da Educação. Principalmente, para que o senhor possa realizar, porque senão como é que o secretário estadual faz o trabalho, adequa a educação, que é uma educação regionalizada, é por região, cada região tem suas dificuldades, a nossa região tem uma característica geográfica que traz muita dificuldade, que é esse acesso aos nossos municípios, e o secretário de Estado da Educação precisa resolver isso e diminuir essas distâncias, e é imprescindível essa colaboração financeira, não só uma colaboração de inteligência, uma colaboração cultural, uma colaboração de achar os programas adequados para a nossa região, mas uma colaboração financeira, né secretário? Exato, nós temos que investir de forma inteligente, considerando a logística do Estado, hoje mesmo nós estamos com problemas de transporte escolar, de alguns atendimentos em alimentação também, e até salários atrasados de serviços gerais. Isso é um problema que já vinha acontecendo há pelo menos seis meses, mas a determinação do governador é resolver isso de imediato. Então, aquelas escolas, aqueles alunos e pais que estiverem nos municípios com esse problema, eu peço apenas um pouco de paciência, porque isso será resolvido nos próximos dias. Dos municípios e também alguns ramais, né, que enfrentam dificuldades ainda na região metropolitana, né, aqui perto da capital, que enfrentam tudo isso. Secretário, muito obrigada por ter vindo conversar sobre esse assunto conosco hoje, viu? Agradeço o convite, estou à disposição para retornar e sempre esclarecer à sociedade o que o governo amazoninamente está fazendo pela educação do nosso Estado. E fazer a prestação de contas da Seduc, né? Perfeito. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, recebi hoje aqui nos nossos estúdios conversando sobre quais são os programas e projetos para 2018 da Secretaria Estadual de Educação, para que essa meninada fique em sala, que se formem meninos aí, conhecedores, inteligentes, capazes de decidir a vida, capazes de decidir o seu futuro e capazes de escolher uma profissão adequada para eles. E para isso tem que ter conhecimento, tem que ter inteligência e tem que buscar. Bruno, está pronto? Está aí, Bruninho? Estou aqui. Agora para você. Bruninho, Fonseca, o que você traz para a gente agora? Eu estou aqui, que ótima entrevista, viu, Marcia? Olha só, agora vamos botar aí porque tem ganhador. Olha só, Ricardinho, cadê a emoção no programa da comunidade? Olha, você viu aí que a gente estava sorteando os ingressos desse showzão gospel que vai ter nesse sábado lá no Teatro Manauara. E olha só, nós já temos os três vencedores. Olha aqui, vamos lá para a primeira vencedora, Vanessa Nogueira Bastos, lá do Cidade de Deus. Aliás, nova cidade. Olha só que bacana. Tem também a Deiziane Ferreira, lá do Novo Aleixo, ligadinha aqui no programa e levou também o ingresso. Olha só, tem a Média Soraya, lá do Nova Floresta. Vai curtir o novo som. Nesse ótimo novembro, vocês têm que vir correndo aqui na TV em Tempo. Até amanhã, no máximo até duas da tarde. Aí você procura aqui a produção do programa agora. Vai estar aqui a Nilza amanhã. Vai estar aqui, Nilza. Amei. Vai estar quem mais aqui também? Aí você pode vir aqui, tá bom? Vai estar... Traz a identidade, viu? Traz a identidade. Tudinho bonitinho, tá bom? E agora a gente tem um recado dela, que já está toda preparada. Nossa, Marcia Lasmar, tem recado bom aí, né? Bruninho, deixa comigo, porque olha, eu, por exemplo, acho mais chatice ter que ir para o supermercado, viu? E pior, é sempre no dia de foga que eu tenho que fazer supermercado? Não! Você que está em casa, está sem tempo de listar o que falta na sua casa, ou ir ao supermercado, A Cesta Zótimo separou três cestas com produtos cuidadosamente selecionados para facilitar a sua vida. Na Cesta Ouro, você tem direito a 27 itens, com a Cesta Prata, 17 itens. E tem a Cesta Bronze, que são 14 itens, dos melhores produtos do mercado. Escolha entre nossas cestas personalizadas ou monte a sua cesta conforme a sua necessidade. A entrega é totalmente grátis aqui em Manaus. E no interior, aceita pagamento, aqui em Manaus, aceita pagamento à vista, cartão de crédito, débito e alimentação. E no interior, se você não tiver cartão de crédito, cartão de débito, você pode fazer com depósito em conta. Faz uma transferência para o Itaú e Bradesco. E nas compras com o Avancar, atenção você que é funcionário público e tem o seu Avancar. Você tem 5% de desconto quando você compra na Cesta Zótimo. Ligue agora ou mande um WhatsApp para 981-0238-93, 984-00-0339 e 991-880-321. Cesta Zótimo. Economia com qualidade. Obrigado, Márcia, pelo recado. E olha só, minha gente, olha que coisa boa. Eu vou chamar até aqui no nosso palco do programa da comunidade. Vem pra cá, Márcia. Márcia, primeiro vem e corre aqui, que a mesa já estão tirando aqui. Márcia, vem pra cá, abre aqui o nosso caminho. Eu tava terminando de tirar ali as coisas ali, gente. Eu tava arrumando ali as coisas. Olha só, gente, você sabe que existe o Manaus mais saudável, né? É isso, Márcia? Manaus mais saudável, o maior programa de emagrecimento do nosso estado. Com mais de uma tonelada de gordura perdida. Uma tonelada e 300 quilos, pra ser mais específica. A pessoa é muita banha, né? É muito busto diminuindo. Eu tô precisando perder, eu acho que eu tenho que ir no Manaus mais saudável ano que vem. É, né? Eu acho interessante isso. Olha, confia, olha. E a nossa ganhadora, nós lançamos. Menino. Tá. Olha, nós lançamos a promoção dos telespectadores do programa da comunidade, que iam entre si disputar o Manaus mais saudável. Foram ser escolhidos. A grande ganhadora foi a Daniele, que tá aqui já toda linda. Mas a gente vai acompanhar como é que foi a transformação dela, que ela foi lá, além de emagrecer. 20 quilos, foram 20 quilos, foi amor. 20 quilos. 25! Corrige isso, que cada quilo faz a maior diferença. Ela foi lá fazer essa transformação e participar dessa transformação no Espaço Amanda. Acompanha aí. É isso mesmo, Márcia. Nós estamos aqui no Espaço Amanda, que fica em um shopping na zona centro-açuda da capital, pra acompanhar uma ganhadora da sétima edição do programa Manaus mais saudável. Quem é ela? É a Daniele Nunes. A gente vai acompanhar. Ela já está aqui no Espaço. E entre as premiações está aí a transformação de beleza. Tá aqui a Daniele e também já o profissional que vai acompanhar, que vai fazer todo esse processo de transformação de beleza. Eu vou conversar aqui com ele. Bom dia, tudo bem? É o Hector Granadija. Até nome de artista, né, Márcia? Nome de... Começando pelo nome, terminando no talento. Sabe que vai ficar muito bom o trabalho. Conta pra gente o que você vai fazer com a Daniele. A gente sabe que ela está precisando aí sair daqui de cara nova. Vai conseguir? Consego. Eu amei dela. Tipo assim, a história dela é muito comovedora. Eu achei maravilhosa. Ela quer um cabelo liso. Aí vou fazer uns procedimentos pra deixar o cabelo liso dela. Vou cortar o cabelo, vou mudar o visual. E aí com a maquiagem, com as roupas, ela vai ficar completamente diferente. Ela vai ficar irreconhecível. Então tem jeito pra tudo. É só um cuidado especial. Toda mulher consegue ficar daquele jeito que a gente sempre espera, linda, né, maravilhosa. É isso. Aí é isso. A gente vai trabalhar a função que ela quer pra deixar ela muito mais bonita. A Daniele participou aí durante três meses do programa Manaus Mais Saudável. A expectativa pro resultado? Ah, muita coisa, né? Essa aí daqui maravilhosa. A rainha, né? Tá vendo? A rainha. Rainha, né? Então tá certo. A rainha Daniele, você confere o resultado dessa majestade no palco do programa agora. Márcia, é com você. Chegou a hora. Mano, eu quero dizer uma coisa. Isso não é uma transformação, cara. Vem pra cá, Ecto. Isso é um bem maior. Ecto, vem pra cá, Ecto. Eu vou dizer de Venezuela. Fica no meio, por favor. Aquire, aquire. Enemídeo. Isso. Eu não falo venezuelano, mas eu sei me estar bem. É, Ecto. É, Ecto. É, Ecto. É, Ecto me diz. Deu trabalho arrumado a Daniele. Então, é... Poderia aproximar e pisir? Sim. Sim, é pra sim, né? Então, o que ela queria era um procedimento muito básico. Ela queria um cabelo lixo. Aí a gente trabalhou em função do que ela queria. Eu sou contra. Eu gosto de cabelos encaracolados. Eu também sou contra de cabelos lixos, mas a cliente, nesse caso, tava pedindo. Sim. A gente fez uma desfriçagem, também fez um botox, uma coloração mais suma hidratação. Esse é o resultado. O cabelo é perfeito, mas são costas que dão um visual diferente. Além de emagrecer 25 quilos, a nega tá agata, né? Tem o antes dela aí? Tem, não sei se botaram. Botaram antes? Vamos botar logo, porque ela já foi mostrada. Tantas vezes a bichinha com antes. Esquece o antes. Tá aí o antes, viu? Tira o antes. O cabelo é cachado, ó. Tira esse antes daí. Mas lindo, lindo esse cabelo. Eu adoro. Por favor, Daniele. Oi, como é? Daniele o quê? É mesmo? Lunes. Vem cá, Daniele Lunes. Me dá a clica pra frente pra cá. É assim mesmo. Entra, Despacito. Entra lá, mano. Despacito, vá. Porque todo mundo canta. Olha aí, olha essa gata. Devagar, mas Despacito é devagar. Sai que Despacito é devagarinho, né? Devagarinho, devagarinho. Olha, despilando. Despacito. Isso, agora olha pra essa câmera aqui, ó. Fazendo raia, olha. Olha pra tua direita aqui, ó. Aqui, ó. Olha que linda. Não, é pra tua esquerda aqui, pra esse magrinho aqui, ó. Aí, olha, rapaz. Como ela ficou. É, eu sei. Eu sei. Boçal, vem cá, Boçal. Fechou. Cadê teu irmão? Não veio contigo hoje? Veio não hoje. Não quis vir, né? Tu deixou ele em casa de cachorro fazendo a comida de vocês? Deixei. Eu deixei lá de cachorro mesmo, no meu lugar. Gostou do resultado? Amei. Tá linda, né? Arrasou, né? Tu sabe que eu já te prometi porrada se tu engordar, né? Já. Eu te prometi pegar lá fora, te pegar lá fora. Tu vai emagrecer mais quantos quilos que tu queres, Daniele? Mais 20. Mais 20 quilos? Tu já tá gata, né? Eu adoro esse brilho aqui do olho, viu, Hector? Maravilhoso. Adoro. Pode ir quando você quiser, o Espaço Amanda na Unidade de Amazonas Shopping. Espaço... Eu sempre tô por lá, né? É por isso que ele tá tirando onda comigo, porque eu tô lá sempre. Espaço Amanda, lá no Amazonas Shopping. Nós temos aqui o Hector, que é um dos profissionais que todos são competitíssimos. Samia, que também põe a mão na massa, apesar de ser dona e proprietária. Samia tá lá também, botando a mão na massa. Rose, Carlinha, que ficou lá na recepção. Pode procurá-las. Fale com elas, que elas vão marcar pra vocês. As meninas que fazem as unhas lá, perfeito. A gente faz a unha num dia. Quinze dias depois, ainda tá boa, gente. É uma coisa impressionante, ó. Minha unha vai fazer quase 20 dias já. Mentira, aqui não tem tudo isso também, tá? E a gente vê aí, ó, todo mundo com os equipamentos de segurança. E esse seu novo visual, né? Foi lá que você fez, né? Fiz lá com o Messias. Fiz com o Messias. Lá no Espaço Amanda, fiz uma coisa assim, meio bronzeada, porque eu sou garota de Rio, não é de praia. É de Rio. E aí a gente fica assim, meio loura, né? Quando a gente queima o nosso sol. Uma morena iluminada, né? Uma morena iluminada, né? A gente não fica morena, a gente fica preta. Pega só, fica negra, né? Tá feliz, meu amor? Tô muito. Tô muito realizada. Tantos quilos. Agora gatona já é casada? Sou, sou. O maridão deve estar muito feliz em casa, rapaz, com uma gata dessa do lado. Tu tá subindo lustre? Foda. É. A noite é super intensa em casa? É intensa, para. Janta, tudo bem, né? Só folha. Só janta folha. Não fome folha, não. Obrigada, Dani, por ter participado com a gente desse Manaus, mas essa é a ideia. Foi muito boa conversar com você. Quero mandar um beijo pra Mery, que estão me assistindo, né? Com Marcelo, meu personal. Com a Bárbara, isso. Bárbara Belota, Mery. Marcelo Belota, que é o organizador, né? Lá do... 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 Do Manaus Mais Saudável. A Barbinha, que é a esposa dele, a Bárbara Belota. Além da... Da... Da transformação que você ganha no espaço, a moda dá três meses na academia, né? Tá sabendo, né? Sim. Três meses na academia. E... Tudo isso pra poder continuar com essa realização e com essa modificação toda, né, Hector? Eu espero que ela volte a passar na inscrição. A beleza fica muito prática e tá na modificação em casa. Tu já sabes que tu podes voltar pra fazer manutenção no teu cabelo, no cabelito. Adorei esse espanhol. É, tá? No espanhol é perfeitito. No espanhol. Tu vai arrumar o betezito? Chama o betezito. Então eu tô aqui, tu era aqui. Ele tá aqui pra arrumar. Muda de assunto, assim, com a chegada do fim de ano, muita gente decide realizar festa, não é mesmo? Pensando nisso, vários fornecedores se reuniram em uma exposição em um shopping na zona sul de Manaus. Falar em festa é impossível não encontrar uma bela ornamentação e requinte nos detalhes. Mas calma, isso é só uma demonstração de como a cerimônia deve ficar. Quem aproveitou foi a Thaís. Ela veio pesquisar preços para o casamento do irmão, que vai ser em 2019. Ele pediu pra eu vir, olhar fornecedor, escolher as coisas e mandar tudo pra ele, pra depois ele só aprovar. Mais de 20 empresas do segmento participam da exposição com novidades e descontos que podem chegar a 25%. Qualquer tipo de evento, né? No caso, casamentos, 15 anos, aniversários em geral, formaturas, baby chá, o que você precisar, você encontra aqui. Então nós reunimos um leque de fornecedores, parceiros, que sempre fazem eventos conosco, que já são referência no mercado e a gente se juntou com uma proposta com preço diferenciado. Esse é o propósito maior da festa, desconto. A gente vem buscando já há algum tempo um contato com essa área e a gente conseguiu e a nossa ideia é colocar esses fornecedores, esse mercado, em contato com os nossos clientes. Esta empresa é especialista em convites de casamento. Tem modelos pra todos os gostos. O convite é a porta de entrada do evento. Ele que vai despertar o convidado, o interesse pra poder ir na festa. A exposição começou no dia 7 deste mês e encerra no domingo. A visitação é entre 2 da tarde até às 8 da noite neste shopping na Zona Centro-Sul de Manaus. E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sabe que toda vez que aparece forró delivery aqui, eu me acabo, porque esse ritmo nordestino me acaba também. Tudo bom, Beto? Tudo ótimo. Tá lançando o CD e eu falei, eu falei pra Plínio. Eu falei pra Plínio. Falei pra Plínio, que agora eu vou falar que você tá aqui. Eu acabei de falar espanhol, agora eu vou falar que você tá aqui no mesmo canto. Falei pra Plínio, que se Plínio não me trouxesse um CD pra eu poder ouvir lá em casa com meu maridinho. Meu marido é Oxe, é do Pernambuco, cara safado da peste. Ele não entrava mais aqui. O que é que Plínio fez isso aqui, ó? O Robson. Robson, ainda lembra? Cadê? Eu mostro onde aqui. Robson é o nome dele. Robson é o nome dele, hein? Meu nordestino, cara safado. Me diz. Robson, Marcia. Espera aí. Olha, Robson, o Marcia falou que você dança forró que acaba três sapatos. Acaba o sapato, abre uma boca assim no sapato, olha, dando oi. Olha, só rapidinho aqui. O Plínio acabou de me lançar aqui dizendo pro Lucas que junto com o Agora Premiado o pessoal vai levar um CD também. Vai comer brigadeiro e vai dançar forró. Fazer essa parceria com o Lucas, a Larissa, a Cia e companhia. Porque eu já tive a honra e o privilégio de experimentar esse docinho, meu amigo. A gente teve um dia, hoje em dia a gente não tem mais essa honra e esse privilégio, não. Como é que tá a agenda de shows? Hoje à noite a gente faz no Quintal Veiral. Isso é o Marra Macristo, o apelo. Quintal Veiral, que honra? Lá no Veiral, vai a partir das dez horas. Dez horas, né? O pessoal que quer dançar forró gostoso vai pra lá. Amanhã tem Caçã. Caçã, meu Deus. A tardezinha e depois à noite o lançamento do CD. Lançamento do CD vai ser onde? No Oxibar. No Oxibar. Oxibar e Petisco Nordestino. Fica logo ali na rua São Caleno. Vai ser lá o lançamento. Lançamento do CD Oxibar. Não esqueça. E lembrando que na entrada, quem comprou o ingresso já ganha automaticamente o CD. Eita, que maravilha. Eu já ganhei o meu. Toca aí, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Autêntico. Jackson Monteiro é o nome dele. Venha meu amor, não me deixe assim. Preciso de você, aqui perto de mim. Tenha dó. Venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Pra me abraçar, me beijar. Me fazer feliz, como sempre gays. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. O meu amor, virou brinquedo pra ti. Põe na pinha, pouco mel. Põe na pinha, pouco mel, logo em seguida o véu. Depois vem de mansinho, querendo tacatar. Mandando bala pra vinidas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. O meu amor, virou brinquedo pra ti.